Fala galera, Timon online, dessa vez com a análise de Águas Impuras, uma nova série indiana de suspense e drama que acabou de chegar na Netflix. E nessa série, vamos acompanhar uma misteriosa doença que assola as ilhas Andama e Nicobar, dando início em uma luta pela sobrevivência que entra em conflito com a busca pela cura. E galera, a série é muito boa, a história é muito bem escrita, é muito bem desenvolvida e também tem muitos pontos culturais muito legais. E já vou logo avisando vocês, assistam até o segundo episódio, porque o primeiro episódio é só a introdução. É um episódio mais lento, é um episódio mais chato, mas do segundo episódio em diante, o ritmo da série muda completamente, o ritmo fica bem melhor, as coisas acontecem de maneira mais rápida e acontecem mais coisas por episódio. Então fica uma série muito melhor a partir do segundo episódio. Agora, se vocês não gostarem do segundo episódio, já esqueçam e nem assistam mais, porque a série se mantém no mesmo padrão do segundo episódio até o último. E sinceramente galera, a história é muito boa. Basicamente é uma pandemia de uma doença mortal que assola uma ilha, e essa ilha está no meio do festival, ou seja, tem muitos turistas na ilha também. Então, nós vamos ter a visão de várias perspectivas diferentes. Basicamente temos a do governo, a da polícia, a dos médicos, a dos moradores da ilha, a dos turistas, e também outras visões um tanto quanto diferentes, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler. Porque elas são surpresas, e que na verdade são importantes para o andamento da história também. E isso eu achei bem legal. Porque a série soube trabalhar muito bem esse lado cultural indiano, aplicaram muito bem a cultura no meio da história, o que para mim foi sensacional. O drama é magnífico galera. É um drama de uma pandemia real, e cara, é angustiante. Temos partes muito pesadas, temos partes tristes, e cara, tem coisas que vão emocionar várias pessoas também. Porque a história, com o desenrolar dela, as situações vão ficando muito mais tristes, muito mais dramáticas, e foram perfeitas. E o suspense também é ótimo. Porque tem aquele suspense, e aí? Que doença é essa? Como eles vão curá-la? O que eles vão fazer? Quais são os planos deles? Quem será que vai sobreviver? E esse suspense fica até literalmente o último episódio. A gente não sabe o que vai acontecer. Por que galera? A série não tem protagonista, são várias visões, ou seja, todo mundo pode morrer. E isso traz um grande suspense para a série, o que eu achei muito legal. E os personagens são muito bons, todos eles são bem realistas, bem trabalhados, todos tem uma boa história de fundo, sinceramente, eu amei. E as atuações estão boas, atuações muito convincentes, e cara, eles te prendem de um jeito que tu fica torcendo pelo personagem. Então, se você gosta de drama, gosta de suspense, gosta de histórias sobre doenças, pandemias, epidemias, com certeza você vai adorar essa série aqui. Vale muito a pena dar uma chance. Assista até o segundo episódio, que você não vai se arrepender, e vai querer assistir tudo de uma vez só. Eu te garanto isso. Mas bom galera, é a minha opinião e a de vocês. Já assistiram a série? Comenta aqui embaixo o que acharam, e se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, e é isso. Valeu, falou!